As fotos mostram acidentes na GO-330, na região do Daia, em Anápolis. Os dois casos envolveram um carro-passeio e um caminhão, e provocaram longos congestionamentos. A maioria vem de carro, né? E muito movimento. A obra é extensa, atinge 34 quilômetros da GO-330. Vai do entroncamento com a BR-060 até o da GO-010, incluindo o eixo principal do distrito. Por ter pista dupla, apenas um trecho foi interditado. O liberado funciona como sentido duplo. Os motoristas reclamam. A sinalização está meio devagar. Tem aqueles cones que eles colocam feito de concreto. É perigoso estragar um carro, mas não tem outro jeito, né? Não tem jeito de desviar, eu acho. Eles dizem também que as obras estariam devagar. Vimos algumas máquinas paradas em um posto. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a GOINFRA, é a responsável pelas obras de recapiamento da rodovia. Em nota, ela disse que a previsão de término é para o primeiro semestre de 2022, e que todo o trecho interditado está com sinalização reforçada dia e noite para garantir a segurança viária. E aí E aí E aí E aí